Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos estudando a igreja primitiva, vamos agora a página 91 do nosso material didático. Vamos falar sobre as guerras dácias, assim ela é chamada na história. Bom, antes de começar a leitura de uma citação de um historiador, como eu gosto de fazer, então eu vou explicar pra vocês por que é importante em história da igreja nós estudarmos, por exemplo, uma guerra que o Império Romano estava envolvido. Essa guerra, que vocês verão, foi uma guerra que causou um grande estrago na história de Roma e também na imagem do imperador, porque ele chegou a perder duas legiões. E esse era um grande sinal de fraqueza, porque eles chamavam o deus de Roma, Júpiter, chamava ele de O Invicto, porque Roma vinha só vencendo as nações, toda nação que Roma enfrentava, ela vencia e acabava o problema. Encerrou com grandes nações, 200 anos antes desse período que nós estamos estudando, como as guerras de Cartago, se vocês viram até aquele filme Gladiador, lá ele apresenta como uma grande vitória de Roma, nas batalhas de Cartago. Então Roma vencia todos. Mas, nesse final de primeiro século, a coisa começou a mudar para Roma. Porque os inimigos de Roma, eles aprenderam a guerra com os romanos. As guerras entre esses bárbaros e os romanos, começou a acontecer 50 anos antes de Cristo. A parte que os romanos venceram os bárbaros, foi cerca de 50 antes de Cristo. Ou seja, quase 150 anos antes desse período que nós estamos estudando. Então os romanos venceram os bárbaros e estavam dominando os bárbaros. Os bárbaros, eles eram grandes, fortes, mas eles não tinham preparo físico, eles não entendiam da arte da guerra. Então o romano, mesmo sendo de menor estatura, não sendo tão grande guerreiro, só que ele era um atleta, então eles acabavam vencendo os bárbaros. Só que 150 anos depois, o que aconteceu? Muitos bárbaros aprenderam a lutar. Até porque alguns deles foram escravizados pelos romanos, alguns se tornaram gladiadores, alguns começaram a servir no exército romano. Então eles aprenderam a lutar. E, mais uma vez, por que essa guerra é importante? Porque uma derrota numa guerra, havia, no entender dos romanos, alguma coisa errada na sua relação com os deuses. Porque eles entendiam que tudo o que acontecia com eles era determinado por Júpiter, era determinado pelos deuses. E se Júpiter era invencível, ele não poderia estar perdendo, como ele vai perder guerras domiciano, ele vai se destacar como um imperador derrotado. E isso vai influenciar na perseguição à igreja cristã. Então, isso, os documentos confirmam tudo, e isso vai influenciar na perseguição cristã. Porque eles vão chegar à conclusão que os deuses não estão mais decretando vitória por culpa dos cristãos. Porque os cristãos estão traindo a fé do império. Não é isso que os historiadores dizem. E, por conta disso, ele vai começar a perseguir até parentes dele. Bom, então lembre-se, a perseguição começa no ano 89. Mas, para vocês entenderem essas guerras, eu citei um historiador aí que ele retorna até o ano 86. Está bom? O historiador diz, Então, para vocês terem ideia do que representava uma guerra dessa, você perder 5 mil soldados, para Roma já era uma catástrofe. Porque, na história, Roma diz que ele lutava na proporção, perdão, irmãos, de 1 para 7. Como se tinha um exército, por exemplo, de 7 mil bárbaros, bastava mandar um exército de 1 mil romanos, porque eles eram tão superiores tecnicamente, que eles venciam aqueles bárbaros. Então, pense o que significa você perder 5 mil soldados. Está bom? Ou seja, perder uma legião inteira. Isso, para o imperador, é uma vergonha. O historiador prossegue. O que fez o imperiador domiciano e o prefeito da guarda pretoriana, Cornelius Fuscos, organizarem uma futura invasão ao reino da dácia. Entretanto, quando os romanos atravessaram Danube, para enfrentar os dácios, os mesmos foram emboscados. Os mesmos foram emboscados. Ou seja, ele já tinha perdido, está bom? Ele já tinha perdido uma legião. Então, olha, o imperador já tinha perdido uma legião, ou seja, cerca de 5 mil soldados. E agora, ele faz uma nova investida, e eles foram emboscados, e perderam uma legião inteira. Ou seja, perderam mais uma legião. Além de também perder em Cornelius Fuscos, que morreu durante a emboscada dácia. Ou seja, o prefeito da guarda pretoriana também morreu. A guarda pretoriana era a polícia de elite do império, que guardava o imperador. O historiador prossegue, ainda na página 91. Com isso, e sucessivas revoltas no Império Romano, que impediam o avanço da dácia, o sucessor de Duras, de Sébalo, conseguiu forçar uma paz aos romanos, em 88 d.C. Ou seja, veja, um ano antes de começar a perseguição de Domiciano. Ok? Então, forçou uma paz aos romanos, recebendo um tributo anual de 8 milhões de cesterços, e transformando a dácia em um estado cliente de Roma. Ao todo, os romanos perderam duas legiões, beirando os 10.400 homens, enquanto as baixas da dácia permanecem desconhecidas. Bom, é uma derrota vergonhosa. E isso, pense sempre seguindo a mentalidade dos pagãos. Para os pagãos, aquilo ali representava pagãos, estou falando tanto de romano quanto de celta, quanto de bárbaros. Aquilo ali, para eles, era uma derrota do Deus de Roma. Era uma derrota de Júpiter. E os romanos falavam que era o invencível, o invicto. Porque Roma vinha conquistando nação atrás de nação. E, em guerras assim, é a primeira vergonha que Roma está passando desse nível. Tá bom? O comentário prossegue. Em meio à vergonhosa derrota, um comandante do exército se rebelou contra o imperador. Então, olha, aí já surge um outro problema. Qual era? Era o risco de uma guerra civil. E o que ocorria com Domiciano? Domiciano, ele nunca foi um soldado. O seu pai, Vespasiano, ele era um general, foi soldado, foi general, serviu, se destacou como general. O seu irmão mais velho, também, Tito, também se destacou como general, tanto que ele concluiu o cerco de Jerusalém, né? Mas, Domiciano, que era o irmão mais novo, ele sempre viveu no palácio. E ele foi criado de uma maneira diferente. E essa maneira diferente influencia também na questão religiosa. Os outros, Vespasiano e Tito, eles eram soldados, estavam preocupados com conquista. e já Domiciano, ele vai estar preocupado em atender os sacerdotes com quem ele foi criado. Os sacerdotes que protegeram ele quando ele correu risco, ainda jovem, em que estavam perseguindo os pais, os amigos dos pais dele, do pai dele, e ele correu risco de vida. Porque ele não era soldado, ele estava em Roma quando ocorreu o princípio para o pai dele vir a tomar o poder, né? Então, ele foi protegido pelos sacerdotes. Diz até que ele fugiu vestindo as roupas dos sacerdotes, né? Ok? Então, ele vai ser uma pessoa mais religiosa. Ele vai ser uma pessoa mais religiosa. e isso é que vai trazer esse problema para o cristianismo. Porque o pai dele e o irmão dele, eles não perseguiram o cristianismo. Nesse período, a igreja cresceu sem problema. Mas já no período de Domiciano, ele é uma pessoa mais religiosa. Então, ele vai perseguir. Ok? Então, veja a citação desse surgimento também de uma revolta dentro do exército. que o resultado era normalmente uma guerra civil e prejuízo, né? Tá bom? Bom, eu cito aí o historiador da obra História de Roma que ele diz Todavia, a revolta de Saturnino, que era um líder de um exército, né? Que ficava na região dos bárbaros também. A revolta de Saturnino exacerbou os já existentes traços de paranoia que já estavam sendo notados em Domiciano. Paranoia porque ele achava que todo mundo queria matar ele, né? Desconfiava de todos. Ele não era admirado porque nunca foi um grande general. Foi colocado ali porque era filho de um ex-general, né? Tá bom? De fato, embora possa ter havido algumas execuções de senadores anteriores a 89, depois de Cristo, considera-se que o reinado de terror atribuído a Domiciano efetivamente começou após a referida conspiração. Essa desse governador Saturnino, né? Mas o motivo alegado para essas execuções dos senadores nem sempre foi o envolvimento deles com conspirações. No caso do primo de Domiciano, Tito Flávio Clemente, um ex-consul, a acusação era de sacrilégio contra a religião romana. O que que significa isso? O que que esse historiador está dizendo? o fato do cristão dizer que Júpiter não existe, tá bom? E Domiciano começou a notar parentes dele que se converteu ao cristianismo. Se converteu ao cristianismo, ele automaticamente abandonava o culto pagão. Então, o que nós veremos outros historiadores contando aqui é que os tempos pagãos estavam esvaziando. E isso gerava até um problema financeiro, porque tinham muitas pessoas que viviam de vender imagens, vender animais para o sacrifício, tá ok? E caindo o culto pagão, as vendas também iriam diminuir. Foi mais ou menos o que o apóstolo Paulo enfrentou em Éfeso, tá ok? Aqueles que viviam financeiramente falando, viviam as custas do paganismo. Eu completo o comentário. Os cristãos eram responsabilizados pelas derrotas em guerra. E no ano 89 teve início a perseguição aos cristãos. Então, nesse mesmo ano em que ele perdeu a batalha contra os daços, teve essa revolta, ele também começou a perseguir até parente dele. E a razão qual era? era exatamente o desprezo da religião pagã. Por isso que ele chamou de sacrilégio contra a religião romana. contra o